Bom galera, bem vindos a esse vídeo, estou trazendo aqui para vocês um simples vídeo muito não de impressionar, mas sim de fazer vocês ficarem sempre atentos o instituto está participando da campanha do Agortlilas, para quem não conhece que é a campanha para o combate contra a violência, combate da violência contra a mulher, isso não pode estar acontecendo nem no Brasil, nem no estado, nem em outros lugares, então o que eu estou fazendo, porque esse vídeo está sem corte, tem muitas pessoas que chegam no vídeo, que é, se o seu vídeo está sem corte, faz o vídeo ficar mais legal e tal, bom, pelo menos esse vídeo vai fazer vocês pensarem bem, antes de fechar o vídeo, tá, quando for logo em seguida vocês já estão lembrados, eu acho que essas pessoas sim, tá, bom, eu abri no R7 Brasil, que é uma página de notícias, que é onde diz o Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos deve anunciar um decreto nas próximas semanas para ampliar as redes sociais de proteção para mulheres vítimas de violência em todo o país, isso é o que acontece, não só no Brasil, e sim nos Estados Unidos, na Alemanha, em todos lugares, e para quem não sabe, se você, se você tem uma mãe que já sofreu isso, você vai te identificar que esse vídeo é justamente para isso, a gente, é, eu estou apenas dando um, um, um conselho a vocês para que não possa praticar isso, mesmo que você for solteiro ir por namorar com uma pessoa, isso, se isso, se a pessoa fizer assim, ah, não vou mais querer você e tal, e, e acaba dando uma briga, e isso, é, é, coisa errada, você pode brigar com qualquer coisa, qualquer besteirinha, mas não agregir de forma, é, brutal, sabe, e jogar a pessoa fora, para dizer, dizer que a pessoa não presta, isso é uma coisa agressiva, bom, o que, o que faz, o que faz, o que faz o procedimento de, como devemos dizer, procedimento de violência contra a mulher, o que que isso faz, é, transforma mulheres em prostitutas, para você ver que pessoas, as mulheres em prostitutas, também é uma violência, tem homens que tratam mulheres em prostitutas, levando isso, é, não é, não é uma brincadeira, assim, mas uma violência totalmente brutal, e, assim como muitas pessoas, eu, eu não me dou muito bem em direito, mas sim, eu conheço exatamente as atividades de cada, cada procedimento, assim como eu, a Lígia, que está ali na, 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 na mesa, ela estuda direito, e, ela sabe muito bem o que que está passando por vários motivos, e, o que que acontece quando o, o, a violência traz para o, o que, o que que, o que que isso faz para o ser humano, deixa a pessoa na rua, deixa, leva a pessoa, é, a brutalidade, faz o que, faz o que, faz o que não presta com a pessoa, diz que o ser humano é, é, é isso, diz que o ser humano é aquilo, diz que, diz que, diz que a mulher é lixo porque não presta, isso, isso, isso deixa, é, aquelas outras, todas as mulheres no Brasil, em choque, muito chocantes, quando a gente vê notícias como isso, né, e, o, 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 o Ministério da Mulher, é, estou pensando que há um decreto para, é, do combate contra a mulher, isso, isso já, já era para estar acontecendo, já há anos, né, assim como a Lei Maria da Penha, muitos homens, não, é, não muito, né, a maioria não consegue, é, é, entrar nesse decreto da Lei da Maria da Penha, porque, é, um, uma pequena lei, que está, deixando, várias mulheres em proteção, mas, o, o que está, é, fazendo, esse procedimento, não, chegar ao ponto, que, como devo dizer, ao ponto de, de, legalizar, como, como diz, como diz, os promotores, e, legalizam, esse, esse decreto, para que, o decreto seja disponível, bom, o que, que a Lei Maria da Penha, é, está disponível, justamente, em polícias militares, é, em promotorias, e, outras, é, é, pessoas que sofrem agressões, podem receber salário, é, podem, mas, se, caso, for um, um objetivo de violência, de violência, se elas forem, é, agredidas, é, brutalmente, por exemplo, o, como já vi um vídeo, que me deixou muito chocado, foi o vídeo do, filho do presidente, que, que agrediu, a, a, a namorada, dentro do hotel, isso foi, uma, um caso, muito chocante, que chocou o Brasil, é, essa brutalidade, que o cara fez, é, deu tapa, esse jogo, ela, na, desenfocou, o cara, isso, deixou muito, o Brasil, muitos brasileiros, muitas mulheres brasileiras, por, com, aquele fato, de, ficarem chocadas, de verdade, e, 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 o outro vídeo, que fez, foi, o propósito disso, o, foi o caso, da, não sei se era, da namorada, do Neymar, que, cara, o Neymar foi agredido, mas, estavam querendo fazer, tipo, a lei, o Neymar da Penha, o que que tem a ver, fazer isso, mas, não só homem, que sofre, é, é, agressões, ao, mulheres, que sofre, agressões, alguns homens, sofrem, também, o, o, o que faz, que faz a lei, o que precisamos, para ter, um, um, as mulheres, mais liberadas, protegidas, dessas, dessas violências, deixa a lei, deixa a lei, mais, providenciada, ainda, é, ser divulgada, ao público, não, só, assim, fazer, fazer a lei, ficar, é, publicamente, e, sim, ser divulgada, é, a todo o público, né, e, também, é, tem, essas técnicas de aposento, que, também, deviam ser liberadas, há, há muito, há pouco tempo, de que, muitas pessoas, ficam nessa, nessa situação, porque, que, mulher, não pode receber salário, mas, sim, pessoas idosas, ou deficientes, mesmo, se elas, trabalhando, mas, sim, agredidas, é, que, algumas pessoas, chegam a, pensar, a pensar, antes, que, o salário, que é, o benefício, permanente, contínuo, as mulheres, que são, agredidas, que, podem, sim, receber salário, para, até, pesquisar, aqui, eu, faço, baixo, para, pesquisa, do, como, gosto, como, estou, fazendo, agora, vou, botar, tem, mulheres, agredidas, mulheres, e, eu, faço, baixo, 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 os salários e eu tô nessa primeira primeiro link e tem apartado x aqui da equidade aí eu tenho uma pergunta assim você sabia que as mulheres agredidas podem apartar do emprego até seis meses e como diz a lei 11.340 2006 denominada Maria da Penha estabelece em seu artigo 9º parágrafo 2º 2º que a mulher que sofre violência doméstica e familiar possui direito de manutenção vínculo trabalhista quando necessário por apartamento por até seis meses no artigo 9º diz assim a assistência à mulher em situação de violência doméstica ou familiar será prestada em forma articulada conforme os princípios e as diretrizes previstas à lei orgânica da assistência social no sistema único de saúde e no sistema único de segurança violência pública entre outras normas de políticas públicas de proteção e é mais realmente quando pouco o caso é isso isso significa que toda mulher digredido pela violência tem necessidade a receber salário e outro caso também a justiça obriga INSS INSS a pagar salário a mulher agregida olha aí esse fato é muito impressionante que deixa todas as mulheres assim mais alegres como diz assim a justiça obrigou o Instituto Nacional de Seguridade Social que é o INSS a pagar benefício mensal em uma telefonista mineira de 35 anos que está afastada do trabalho por ter sido agredida pelo marido e ela recebe salário pelo período de três meses podendo ser prorrogado pelo prazo total de seis meses a decisão é do juiz do do juiz da décima quatorze vara criminal de Belo Horizonte e museu Guarque de Lima o que se quis dizer que a justiça ela ela obriga o INSS a fazer o pagar salário e sim por um prazo de seis meses esses seis meses esse caso é ela continuar mais segura aí muita gente chega assim ah porque que a mulher também não pode porque que o homem não pode receber salário tipo agredir também vai dar o mesmo processo mesmo se for uma agressão muito sei lá muito muito pior né muito pior que a gente imagina mas imagina tipo agressão muito pior se você chegar por essa situação você também terá direito a receber salário mas somente a mulher terá um prazo muito muito elevado que é o prazo seis meses e mais mas na frente diz assim a mulher foi beneficiada com medidas protetivas após a agressão do marido e precisou ser encaminhada a abrigo para garantir a integridade física e física e física para quem não sabe o que é física é quando é tipo a mistura de psicologia com psiquiatra o psicólogo ele passa ele faz algumas perguntas sobre o que aconteceu entre o casal depois ele leva a psiquiatra para passar tipo um laudo e levada a o INSS depois disso já que ela e a filha continua a ser ameaçada e outra coisa a filha que tem 18 anos tem direito a receber pensão mesmo sendo divorciado separado seja lá o que for tem direito a receber pensão só quando começar a completar 18 anos anos para frente já é um caso de pensão isso está na lei e por causa disso tentou ao ao sentar-se também do trabalho ela requeriu ainda a contemplação de medidas protetivas para garantir seu vínculo empregativo 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 empregatício é mais ou menos assim previda na lei da Maria da Penha e aí tem outras localidades que se diz assim o agressor não foi encontrado não foi localizado para ser intimidado traz medidas protetivas quais deveria manter distância a mulher e seus familiares ficar proibidos de manter contato com qualquer meio de comunicação e de frequentar determinados lugares para reservar a integridade física ou psicológica da telefonista conforme e inciso 3 letras a b c d da letra 11.340 barra 6 e então é impressionante a gente ver coisas assim bom o que eu queria falar aqui pra vocês se você tem uma mãe que já foi agredida pelo marido se você que a mulher já foi agredida corra atrás tá corra atrás do psicólogo parte todos os seus momentos que do acontecimento para o psicólogo para aquele pato para o psiquiatra passando o laudo e de lá levando para a para o INSS e chegando lá eles vão dar um prato de seis meses de salários de sepira para a pessoa para o香港 do ajudar a depender do psicólogo vai depender do acontecimento do psicólogo vai depender do acontecimento do psicólogo passar se for uma agressão que ela passou muito pesado vai ser um bem um dobro do salário mas sim isso vai depender da situação que acontecer durante a psicologia então é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos para que eles possam entrar em contato com agosto lilás que é um é um sei lá que é uma campanha muito bem produzida e essa campanha está conectada no nordeste no mundo inteiro e pra quem não sabe nordeste é um único é a única região que tem que sofre mais agressões femininas que é o feminicídio que é o que sofre mais esse tipo de coisa então compartilha esse vídeo para seus amigos e vou deixar o vou deixar o instagram da minha amiga Lidia está lá atrás não sei se ela está todo muito vou deixar o instagram da minha amiga Lidia vai estar aqui na descrição para vocês seguirem ela ela também é uma pessoa ótima em direito não só não só eu ela também e alguns amigos dela tá bom então vai deixar o seu like se inscreva no canal e quem sabe o dia eu faço um outro vídeo específico a outros tipos de de relato se você tem algum relato de agressões deixe nos comentários que eu faço tipo um vídeo falando não vou falar o nome sim vou fazer tipo um relato próprio próprio isso pode ser assim né aquilo então é nóis galera valeu foi deixa o like se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilha bem tá bom foi